Olha só que alegria, quem é que a gente está recebendo em Ribeirão Preto? Um filho da terra, né? Que alegria a gente poder receber o Elinho numa semana em que o Brasil se emocionou tanto, dias depois de uma Fórmula 1. Elinho, que alegria te receber em Ribeirão Preto, prazer em revê-lo. Muito obrigado, Wilson. Realmente foi muito legal a gente poder ter compartilhado essa vitória através da televisão, que muita gente viu, que foi uma vitória, não só uma vitória histórica, né? Porque a gente conquistou a quarta vitória de Indianápolis, somente quatro pessoas no planeta venceram quatro vezes, então num período de 105 anos, quer dizer, é um feito muito legal. E hoje o Brasil está estampado aí nas pistas de Indianápolis, como parte dessas incríveis lendas do piloto automobilismo. E eu, obviamente, um feito muito bacana pelo fato de ter saído numa grande equipe e conquistado essa vitória, com uma equipe que nunca tinha vencido. Então isso mostra que não importa que tipo de companhia que você trabalha, o importante é que todo mundo se une, tenha aquela sinergia legal, você consegue atingir os seus objetivos. Bom, e eu ia entrar nesse assunto de tetracampeão da Fórmula Indy. Que orgulho para o Brasil, que orgulho para Ribeirão Preto. Como é legal ter alguém que represente a gente tão bem fora do país e num esporte tão popular. Que coisa incrível. Parabéns. Obrigado. Ribeirão é uma cidade onde eu fui criado, as minhas raízes, meus amigos. Hoje eu trazendo a minha filha para cá justamente para entender as minhas raízes. Então é muito legal você ter esse apoio de todo mundo, de vocês, a imprensa que sempre me apoiaram, desde o kart. Quer dizer, então essa cidade é uma cidade que sempre vai permanecer no meu coração. Por que não Fórmula 1 com tanto talento que você tem? Me conta um pouco dessa história. Fórmula 1 foi uma... eu tive a oportunidade, a gente testou inclusive em 2002 com a Toyota naquela época. E eu percebi que a politicagem era um pouco mais... um pouco diferente do que eu estava acostumado para te falar a verdade. O carro era incrível. O carro sempre foi incrível e serviu como uma luva. Mas a maneira que foi exposta para eu poder tentar ingressar na Fórmula 1, eu tinha que deixar de tudo o que eu tinha construído naquele momento e sair para tentar possivelmente estar em uma Fórmula 1. Eu falei, olha, eu não acho justo, eu não posso deixar do que eu tenha conquistado aqui somente para tentar um sonho e nem sabe se vai acontecer. Então, realmente, não era. Fiquei muito contente com a decisão que eu tomei de não ter ido para... ou não ter tentado a Fórmula 1 porque eu fui para um lugar que é onde as pessoas me queriam, onde as pessoas estavam com um carinho de braços abertos para eu poder fazer aquilo que eu amo, que é a paixão, e não ter nenhum arrependimento. Então, hoje, sou mais do que... mais do que contente das decisões que eu tomei. Futebol de Ribeirão Preto, você torce para que time? Ah, o Botafogo, né? É do lado de casa, das casas dos meus pais. Então, quer dizer, hoje, inclusive, eu passei no estádio e falei, esse não é o estádio que eu conhecia, estava incrível. E, obviamente, São Paulo Futebol Clube é o meu time e sempre fiquei muito contente depois de ter vencido do pessoal do presidente de São Paulo ter mandado mensagem, isso foi muito bacana. Olha, você está voltando a Ribeirão Preto, você esteve aqui na Estocar em 2013 e volta para a cidade, muita evolução em que pese a pandemia. É uma Ribeirão bastante diferente? Muito diferente. Fiquei assustado com o crescimento, obviamente, agora que está todo mundo se recuperando após pandemia, que ainda está entre vai e não vai, mas vamos torcer, vamos continuar. Muita gente já se vacinou, o que é importante. E, lógico, é muito diferente. Eu, realmente, fiquei até perdido em alguns lugares que eu não tinha ideia que a cidade cresceu tanto para esse lado. O esporte migrou muito para a plataforma streaming, nós somos uma plataforma streaming e em 15 meses nós alcançamos 2 milhões e 200 mil visualizações. É um número bem bacana e a gente entendeu que esse era o caminho. O esporte está migrando para as plataformas streaming e eu queria que você falasse, e obrigado, porque ter você falando desses 2 milhões e 300 mil, muito obrigado pelo seu elogio. Não, parabéns. Hoje em dia a competição é muito grande, não só na parte de comunicação, mas em todo tipo, as redes sociais, todo mundo qualquer pode tentar seguir esse caminho e não é fácil conseguir de uma maneira decente. Esse é o mais importante também. Mas, lógico que o futuro, hoje em dia a molecada, esse é o caminho. Não só a molecada também, mas todo mundo agora já está usando o telefone como o seu minicomputador. Obviamente, nos Estados Unidos é muito mais fácil. Aqui no Brasil ainda está a coisa se tornando melhor. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei, que as coisas já estavam muito melhores. Eu falei, uau, não era o que eu esperava. Então, por isso que eu estou dando os parabéns, porque não é fácil você conquistar tanta gente nesse mundo tão competitivo. Uma última pergunta. É comum na Fórmula Indy o piloto ir atrás de vendas, de vender o seu patrocínio, de visitar? É comum na Fórmula Indy o piloto também visitar para fechar? O mais legal de tudo isso, nós estamos no meio de empresários aqui. Então, é praticamente o meu esporte, a minha oficina é o meu carro de cuida. Está certo que a minha oficina é mais legal que a sua. Mas, é isso mesmo. O meu volante é o seu computador. Então, a gente faz da mesma maneira. Vai atrás. Por mais que o nosso trabalho é conquistar os objetivos, as vitórias, que é a nossa conquista. Mas, também, entretener o público, os patrocinadores. Gerar negócio entre eles, porque quando você tem várias empresas juntas no mesmo carro, você pode gerar negócios entre eles para que continue, não só te patrocinando, mas que essas empresas sigam fortes vendendo mais. Então, é normal, é natural. Inclusive, quem quiser patrocinar aqui, a gente faz um bembolado aqui. Cara, muito obrigado. Eu estou muito feliz. Eu falei para você que eu postei uma foto com a Emerson Fittipaldi. E eu queria muito te entrevistar, muito mesmo. Eu perdi uma oportunidade por conta de agenda. Mas, que alegria poder te conhecer pessoalmente, entrevistar. Você é muito gentil. Obrigado pelo seu carinho, Elinho. Obrigado pelas palavras de carinho. Valeu, gente.